Vai lá dar um beijo na irmã Esse é o gorila Que faz assim Fala pra mamãe como é que o Buda faz Como é que o Buda Sempre igual ao Buda Como é que o Buda faz Maria Eu ensinei pra mamãe de pitilador Muitas felicidades Muitos anos de vida O parabéns pra você Nesta bata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Maria, viva a força Viva É big, é big É big, é big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rati Marias, Marias Marias Um, dois, três e... Uhul Uhul Meu Deus do céu Vai ter bola pra você brincar E... Uhul Olha o cabelo Vamos lá Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Cuidado, Marias Não, não, não... Não, não... Levanta a cabeça Meu Deus Meu Deus Papai, papai Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê os lacas? Ai, ai, ai O São Luiz seria capaz de botar segredo?